Dezembro de 2009, São Paulo, capital. Naquele final de ano, Hiromi Sato e Sérgio Gadelha se reencontrariam numa festa de confraternização de ex-colegas de trabalho de um banco britânico. Ali, os dois engatariam um romance que se transformaria em uma relação abusiva e perigosa. Pouco mais de três anos depois, em abril de 2013, Sérgio mostraria toda sua desumanidade ao tirar a vida da companheira de forma fria e cruel. Confira os detalhes desse crime, que foi acompanhado de perto pela doutora Solange Beretta, que foi a promotora do caso e com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a doutora Solange Beretta, com quem eu vou conversar em dois segundos. Se puder, seja mesmo. Se não puder, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final desse vídeo, porque assim você também constrói o canal Crime e Mistério S.A. Doutora Solange, minha querida amiga, é muito sempre bom estarmos, nem que seja por Zoom, mas pelo menos, estarmos conversando um pouco. Seja sempre muito bem-vindo, a casa é sua. Doutora Solange nos mandou um monte de bonequinhos, que não estão aqui agora, mas eles estarão na live e estarão em seguida depois. Doutora Solange, muito prazer ter sempre você aqui. E nós vamos falar de um caso que é um caso bastante forte na sua carreira, né? Sim, muito forte, muito forte mesmo. Eu lendo os autos, até agora relendo alguns depoimentos, eu cheguei a chorar. Me emociona muito esse caso. Muito, muito mesmo. Então, vou pedir pra você contar que crime é esse. Esse é um feminicídio típico, típico mesmo, né? Nós temos o envolvimento aí de um homem que na época contava com 74 anos de idade, a vítima com 50 e poucos anos de idade. A vítima era uma brasileira de origem nipônica e o autor do crime, um brasileiro, com todo machismo. Ele era um machismo encarnado. Ele era uma pessoa muito inteligente, um homem muito inteligente, nascido no Ceará, que veio muito de baixo, se formou advogado, ingressou no Lloyds Bank. E lá no Lloyds Bank ele foi, em razão da sua inteligência, da sua personalidade profissional, ele foi galgado aos mais altos cargos dentro da instituição, tendo sido o primeiro brasileiro a ir pra Londres pra fazer, inclusive, um curso pra assumir um cargo de destaque na empresa. Foi um homem casado por duas vezes e vivia em concubinato, né? Vivia em união estável com a vítima, Hiromi, nos últimos três anos de vida da Hiromi. Os dois se conheceram superficialmente no Lloyds, quando ambos trabalhavam lá, sem ter nenhum tipo de contato, de amizade, ou qualquer tipo de relacionamento, que não o profissional, e mesmo assim não trabalhavam muito próximos. E anos depois, muitos anos depois da saída de ambos do banco, eles se reencontraram numa festa que reunia ex-funcionários do Lloyds e ela começou, iniciou um relacionamento com ele, já numa idade mais madura, e ele já um idoso, na época com 74 anos. É bom deixar bem clara a personalidade de cada um desses autores desse crime horrendo. O Sérgio Brasil Gadelha, ele era nordestino, era um homem truculento, era um homem que usava do seu poder dentro da empresa para praticar assédios sexuais e morais, era um homem extremamente inconveniente, muito inconveniente, e uma das testemunhas, amiga, inclusive, da Hiromi, responsável pela ida da Hiromi para o Lloyds. Segundo essa amiga, existia um trio, o trio do Nordeste, que ela chamava, eram três funcionários que tinham vindo do Nordeste e que atuavam no banco, eram muito influentes, e que agiam da forma mais machista que podia existir dentro daquela corporação. o que era na época, nós estamos falando do ingresso dele no banco, antes de 74, imagine, 74, eu tinha 14 anos, ele ingressou no banco antes de 74. Foi em que ano? O crime era em que ano? 2013. Em abril de 2013, entre o dia 21 e o dia 22, de abril de 2013. Só para entender, eles ficaram quanto tempo juntos? Eles ficaram três anos juntos. Então, em 2010, que tem essa festa do banco, que eles se reencontram? É, aproximadamente, em 2010, essa festa, onde ela reencontra pessoas com as quais ela havia trabalhado, e inicia ali um relacionamento e um namoro, e, posteriormente, eles vão morar juntos. Antes de você já estar nesse período, estava gostando que você estava construindo Gadelha antes, ele entra em 73, ele entra antes de 74. Eu não conseguia apurar exatamente o ano. Eu sei que foi antes de 74, porque essa testemunha, que foi uma secretária executiva da Lloyds, que trabalhava no setor de RH, ela era a secretária do diretor de RH, essa secretária conhecia a Hiromi, porque a Hiromi trabalhava em uma agência de viagens, e, como se adquiria muitas passagens aéreas para o banco, para o pessoal do banco, as duas travaram um relacionamento inicialmente profissional e, posteriormente, pessoal. E, tendo surgido uma vaga para a secretária no RH, e havia necessidade que fosse uma secretária bilíngue, e ela era, a Hiromi, ela a convidou para trabalhar com ela. Nessa época, o Gadelha ainda não trabalhava no RH, ele tinha uma função muito maior, ele tinha uma posição muito maior dentro do banco. Ele criava produtos. Naquela época, o cartão de crédito, por exemplo, era algo quase que inexistente. Não, imagina. E ele criou o cartão de crédito do banco, ele criou vários produtos dentro do banco. Ele trazia muito dinheiro, ele trazia muito lucro para o banco. Então, o comportamento pessoal dele no banco acabava sendo tolerado, primeiro pela época em que ele ali se encontrava, onde havia uma permissividade muito maior, onde havia uma condescendência muito maior, e também porque interessava ao banco mantê-lo como um funcionário, já que era um excelente funcionário. Todos dizem que era um homem extremamente inteligente, extremamente articulado, era formado em direito, mas ele tinha essa capacidade comercial e criativa dentro do banco. vários episódios, e isso a Hiromi não tinha conhecimento, passou a ter posteriormente, vários episódios de assédio praticados por ele eram de conhecimento de todos no banco. Um deles, em especial, me chamou bastante atenção, inclusive uma funcionária na época do banco, e que foi ouvida como testemunha, disse que certa feita ela foi chamada até o escritório dele, o gabinete dele, e ele passou a acariciá-la com os pés por baixo da mesa. E aquilo a deixou muito desconfortável. E ela dali saiu e disse ao chefe dela, o senhor pode mandar eu fazer qualquer coisa, menos ingressar novamente no escritório deste homem. Ele era extremamente abusivo. Quando ele é afastado das suas funções, em razão de vários acidentes em que ele se envolvia com o carro, inclusive do próprio banco. Nesses acidentes, três deles, com certeza, ocorreram com ele estando embriagado. Ele era alcoólatra, bebia muito, e ele acabou indo para o setor do RH, para a divisão de RH do banco. Fazer parte do treinamento. Interessantíssimo uma pessoa dessa, entrevistar candidatos e participar do treinamento dos novos funcionários. E, na época, era departamento pessoal, não era o RH, já era recursos humanos. Já era recursos humanos. A Claudete se refere a recursos humanos. E ali que a Claudete passou a ter, Claudete é essa testemunha, eu a conheci, conheci todas as testemunhas que tinham contato com a Hiromi, inclusive a Claudete. Uma mulher extremamente inteligente, muito firme, de uma elegância sem par, e também de origem nipônica. e ela falou, começou para nós, e dentro dos autos, como era o comportamento. Inclusive, nas entrevistas dos novos funcionários, levava os funcionários para o café fotô, contratava prostitutas e travestis. Existia toda, era esse o cenário onde ele circulava. Ele criava todas essas situações, trazia muito incômodo aqueles que estavam sendo entrevistados, as mulheres, já sabendo que ele era um homem assediador, algumas das candidatas, para serem aprovadas, segundo a Claudete, se vestiam de forma não condizente com o cargo que elas almejavam. Iam com decotes mais profundos, com saias mais curtas, com maquiagem mais carregada, porque sabiam que assim seriam aprovadas por ele. Ela comenta, inclusive, que uma vez ela foi fazer a entrevista e a candidata se apresentou desta forma e, de imediato, essa candidata já foi excluída, porque não era essa a política do banco, porém, ele usava desses predicados das candidatas para admiti-las aos cargos pretendidos. Ele acaba sendo mandado embora do banco por conta de uma situação ocorrida no Guarujá. Não sei se te recordas, havia aquele spa da Alacherma, que depois transformou-se em um hotel. e o banco fazia vários encontros e sempre em lugares muito sofisticados. E, nessa ocasião, a esposa do Sérgio Gadelha era casado. Com essa esposa ele teve uma filha. E havia, assim, um relacionamento extremamente hostil entre eles. brigas constantes. E, nessa ocasião, essa briga ocorreu dentro desse hotel. Houve... Quebraram tudo dentro do quarto. Ele saiu praticamente nu de dentro do quarto, enrolado numa toalha. Foi um escândalo enorme. E a própria Claudete, que depois teve que fazer uma contemporização com o hotel, porque o hotel disse que lá o Lloyds Bank não faria mais nenhum evento. Veja a vergonha, né? Um banco internacional, um banco inglês... Parece que eu falo um banco de mãos, né? Que é todo... Exatamente. Todo formal. Salve a rainha estava lá. Com certeza. E daí ele sai do banco. Ele sai do banco e ele coloca a culpa em um superior hierárquico e passa a ameaçar este homem. Constantemente. Porque ele, na cabeça dele, a culpa era desse seu superior por ele ter sido mandado embora. Quando, na verdade, a culpa era somente dele. Claro. Somente dele. A Hiromi trabalhou em outras empresas após sair do Lloyds. E sempre uma profissional impecável. Ela era descrita como sendo uma mulher muito dedicada ao trabalho, muito dedicada aos familiares, muito dedicada aos amigos. Uma mulher que, apesar de ser descrita como doce, meiga, calma, tranquila, tudo aquilo que nós vemos, né? Indescendentes de japoneses, o pai e a mãe dela eram japoneses, era a Hiromi. Porém, porém, uma mulher muito firme nas suas posições. Ela não era uma bonequinha japonesa. Ela tinha todos esses predicados que são inerentes aos que... aos de origem nipônica, mas ela era uma mulher muito firme, muito decidida. Ela morou com o pai e o irmão até o falecimento do pai. E ela, posteriormente, aluga um apartamento em Moema. Isso nós já estamos falando. Ela com mais de 50 anos de idade. Já próxima de reencontrar... Sim, ela reencontra... Fala, fala você. Ela reencontra ele com 53 anos. Ela morre com 56. É três anos. E ele pratica o crime com 73 anos. Havia ali uma diferença de 20 anos. Ela trabalhou diretamente com o Gadelha? Não tão proximamente. Mas ela sabia da fama que ele tinha? De assediador? Talvez soubesse... Talvez soubesse muito... É, muito ampaçã. Né? Mas... Quando ela conta a esta amiga, Claudete, que tinha ido à festa do Lloyds, que tinha encontrado vários amigos da época, ela diz que lá também estava o Sérgio Gadelha. E a Claudete disse assim, eu não gosto deste homem. E a Hiromi não faz nenhum comentário. Ela era uma pessoa muito discreta. Posteriormente, a Claudete fica sabendo que eles estão namorando. Aí a Claudete senta-se com ela, conta tudo o que ela sabia a respeito do Sérgio Gadelha. Fatos que já tinham ali quase que 30 anos, né? E que a Hiromi vai trabalhar lá muito menina, com 21, 22, 23 anos. A Claudete, ela era mais ou menos da mesma idade da Claudete. E ela fala assim, é, mas as pessoas mudam. Foi a resposta que a Hiromi deu. E aí inicia-se um namoro. Nessa época, ele já morava na Rua Pará, em Higienópolis. E a Hiromi estava morando em Moema. A Hiromi continuava a trabalhar. Estava aposentado e sem muita coisa para fazer. É, exatamente. Eu digo que quando um homem sai do mundo corporativo e não consegue mais emprego, ele vira consultor, né? Pelo menos isso que eu vi. Eu lembro, eu lembro quando alguém se apresentava como consultor, logo que eu me separei, eu já imaginava, ah, esse aí... Aposentou, saiu, não consegue mais emprego. Aposentou e não tem nada. Boa. E eles começam um namoro e ela passa a cuidar dele. Isso fazia muito parte do feitio da Hiromi. Você sabe que descendentes de japoneses têm muito... As mulheres, né? Cabe a ela, a mulher solteira e sem filhos, cuidar dos pais, dos irmãos. E ela fez isso durante a vida dela todinha. Ela nunca teve uma vida sentimental. Não que ela não fosse uma mulher que não tivesse amigos. Muito pelo contrário. Ela tinha vários grupos. Ela tinha várias tribos. É muito interessante. Ela tinha o grupo do artesanato, o grupo dos colegas de ginásio, né? Da escola. Ela tinha o grupo do templo que ela frequentava. Ela tinha o grupo também de uma comunidade que prestava auxílio aos mais necessitados. Mas esses grupos, eles não interagiam. Então, ela tinha esses grupos muito separados. Mas ela não namorava? Não tinha tido filhos? Nunca foi casada? Não, nunca foi casada. Ela teve um relacionamento de pouco tempo com um colega no Lloyd's. E esse ali é que vem ser um ponto nebrálgico na relação dela com o Sérgio. Estranhamente, porque foi um namoro de um mês e meio, dois meses. Depois disso, esse homem, ele se casa, tem a família dele, mas eles continuam amigos. E o Sérgio, ele tinha um ódio enorme do passado. Lá vem de novo aquela velha história. O seu passado. Imagine que passado teve ela. Se ela só teve esse cara por um mês e mês, ela não tem passado o amoroso. Ela nunca apresentou nenhum namorado para a família. Então, mesmo esses amigos que desfrutavam da intimidade dela, nunca foram apresentados a nenhum namorado. porque ela sempre dizia que não, eu só vou apresentar quando for algo realmente sério. E como ela se dedicava muito à profissão dela, muito à família dela, às atividades dela, ela nunca se dedicou a essa parte da vida tão importante que é a vida sentimental. Mas ela era uma mulher feliz. Ela era uma mulher que amava os sobrinhos, amava os irmãos, os amigos, as atividades que ela tinha. Ela não era uma mulher, por conta disso, frustrada. Mas ela tinha o desejo, sim, de ter um companheiro. De alguém, e isso, palavras dela, segundo as testemunhas, alguém que ela pudesse cuidar e que também dela cuidasse. Já não era mais aquela intenção de formar uma família com filhos e tudo mais. Afinal de contas, ela já estava mais velha e ele também. Ela queria um companheiro para ir ao cinema, para ir ao teatro. Exatamente. Para se divertir, para levar à casa dos amigos. E ela fez isso. Ela o integrou nos seus grupos de relacionamento. Até porque ele não tinha muitos amigos. Não que se conste. Não havia, não há nos autos. É porque uma pessoa também muito assediadora isso aqui, não é uma pessoa fácil. E ele deve ter tido aquele poder do mundo corporativo nos anos 70. E isso é difícil de deixar para trás e se refazer e criar novos laços. principalmente com essa personalidade tão... Narcisista quase. Narcisista. Então, como ele é narrado pelos amigos da Hirom? Ele era extremamente simpático, extremamente falante, brincalhão, contava piadas, porém inconvenientes, porém inconvenientes para o ambiente onde ele se encontrava e bebia demais. E depois que ele bebia muito, então, a inconveniência ultrapassava todos os limites. Ele chegava ao ponto de, ao cumprimentar uma amiga da Hiromi, que na época era viúva e com quem ela havia saído logo após a viúvez dessa amiga, que durou, que já durava ali uns oito anos, as duas saíam muito, iam a cinema, teatro, restaurantes, né? E essa amiga fazia parte desse grupo de amigos. Ele chegava ao ponto de dizer assim, eu morro de tesão por você. Você está muito gostosa. Esses, entre aspas, elogios que não caíam nada bem naquele local, não cabe bem, não cabe em nenhum local, mas naquele em especial, de amigos de infância, de pessoas que tinham assim, uma amizade profunda mesmo um homem que acabou de chegar naquele grupo, que acabou de ser apresentado àquele grupo, agir dessa maneira. Cantava músicas de cordel com punho sexual, todas as piadas, tinha um punho. desculpa, ele chamava de gostosa a namorada, a mulher, a Harumi ou a amiga da Harumi? A amiga. Não só essa. Sim, não só essa. Na cara da Harumi? Chegava no ouvido, falava alto. Ele não fazia a menor questão de esconder quem ele é. Ah, isso não é nem elogio nem piada, isso é um assédio. Ele não consegue deixar o assediador para trás. Não, era um assíntio. Uma ocasião, inclusive, após eles saírem de uma reunião, eles foram levar uma amiga da vítima até a sua casa e ele falou assim, ah, por que você não dorme com a gente? Acabem três na nossa cama. Mas a Harumi aceitava esse tipo de coisa? Ela? A pessoa abusada, gente, é uma outra informaria. Mas eu digo, as amigas viam que ela ficava constrangida. Hiromi. Hiromi, Hiromi, desculpa, Hiromi. A Hiromi, ela não, ela reclamava com as amigas ou com os amigos? Ela ficava... Se separa dele em algum período? Não. O que que acontecia, Beto? Ela ficava extremamente constrangida, extremamente constrangida nessas reuniões sociais. Ela tinha muita vergonha e quando ele começava a beber demais, ela tratava de ir embora mais cedo. Vamos, vamos, já está na hora. A gente conhece bem isso, né? eu lendo os depoimentos, parece filme que alguma vez eu já assisti esse filme, né? Vamos que está na hora, né? Agora chega, né? E ele ele falava muito alto, ele tinha uma voz muito potente, agora está querendo mandar em mim? E ela sempre com aquele jeito muito delicado, ela conduzia a coisa e retirava ele do local. As amigas sempre disseram que sempre quando marcava-se uma reunião antes de Sérgio Brasil Gadelha, ela era a primeira a chegar para ajudar a arrumar, decorar, enfim, extremamente disposta e a última a sair deixando todo o ambiente já arrumado, limpo e ela passou a chegar no horário que era marcado e sair primeiro que os outros, porque o ambiente realmente se tornava um ambiente muito tóxico. E nenhuma amiga falou para ela, filha, para com isso, sai só, me é chato, não traz mais ele, ou... Tente imaginar o seguinte, Beto, a maioria deles era ou casado com japonês ou era também de origem nipônica e eles diziam que, viam que ela estava feliz, que ela estava, segundo a Claudete, ela diz assim, ela estava brincando de casinha, pela primeira vez ela tinha a casa dela, o marido dela, a família dela, e todos ficavam muito constrangidos e pelo constrangimento dela, e ela, apesar de ser muito amiga, de ser muito participativa, ela também não dava uma abertura para que as pessoas fossem mais incisivas. Veja, a Claudete não fazia parte deste grupo, e eu tive oportunidade de conviver com esses essas pessoas durante o processo. A Claudete era aquela, se eu não me engano, a Claudete era mestiça, brasileiro com japonês, e ela é muito brava, não que você não encontre mulheres japonesas bravas, eu tive uma amiga que era japonesa e era muito brava, mas ela é muito assertiva, muito assertiva, então ela foi a única que falou, olha, o Sérgio Gadelha fez isso, 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 ele se envolveu com isso, 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 e quando ela disse as pessoas mudam, acabou, o assunto morreu, os outros não chegavam nela e diziam isso, e quando ele cometia essas impropriedades com as amigas, ela no dia seguinte se desculpava por ele, pelo que tinha acontecido, essa era a vida que a Hiromi levava, no final, próximo à morte dela, numa troca de e-mails, um detalhe, a Saldete, que é essa amiga que conhecia muito bem o Sérgio, nunca, nunca saiu com os dois como casal, uma única vez, nessa época ela tinha, acho que uma loja, a Claudete, numa única vez ele foi até essa loja com a Hiromi e a Hiromi deve ser daquelas pessoas à la Solange que você, que controla a língua, mas não controla o rosto, né, e ela percebeu claramente que os dois não eram bem-vindos ali enquanto casal, então as duas passaram a ter uma relação mais por telefone, sempre se ligavam, não houve término de amizade, mas houve um distanciamento. Ela recebia em casa com o Bradelha, fazia jantares com os amigos, tudo mais, tá. Recebia, recebia, mas era sempre assim, era, o comportamento dele era sempre este, sempre este. Muito é perguntado se alguém percebeu se ela era agredida fisicamente. Nunca ninguém percebeu nada, exceto uma única vez, que foi uma feijoada em que eles participaram, e que daí isso já muito próximo à morte, em que eles não sabem o que aconteceu, se ele deu um biliscão, ou se ele, enfim, ele praticou alguma agressão física que não foi perceptível aos outros, né, mas que ela falou, ah, isso dói, ela reclamou, né, e todo mundo, imagine, devia ser uma situação horrorosa, em que os amigos recebiam a Hiromi porque a amavam demais, eu percebi isso. E tinham que aceitar o chato junto. E tinham que aceitar aquele encosto que vinha junto, e aceitavam por ela. Sim. Ele não se privava desses comentários machistas, dessas piadas totalmente inconvenientes, desse comportamento inconveniente, mesmo quando idosos japoneses, imagine, né, pessoas muito idosas, pais, avós, se encontravam no ambiente. Ele não tinha o menor filtro, o menor filtro. Uma, uma, numa das últimas comunicações dela com uma amiga por e-mail, ela disse que estava cansada, ela estava muito cansada. Cansada dele? Porque ela tinha, cansada, ela não dizia dele, ela dizia do trabalho que dava, cuidar dele, imagina, era um homem que ficava o dia inteiro em casa, muito provavelmente, ele tinha um escritório, computador, sabe-se lá Deus o que ele fazia para ganhar algum dinheiro. E ela estava muito cansada, aqui estava sendo muito pesado, ela continuava trabalhando fora, ela não tinha empregada, tinha uma faxineira, ela que comandava tudo, ela que mantinha em ordem a sua casa e tinha que conviver com essa situação. ele também tinha por hábito comentar o quanto ele e ela eram ativos sexualmente nessas reuniões. sempre mostrando que ele ainda era um homem muito viril, muito viril, que mesmo 74 anos eu sou um garotão ainda. Exato, mas ele falava, eu nado, eu faço, eu aconteço, ele não deixava ninguém contar absolutamente nada, quando ele começava a falar era ele, ai de alguém, isso é bem dito, ai de alguém, se não prestasse atenção nas narrações dos causos que ele contava, das vitórias que ele teve, do homem que ele era, ali o negócio já descambava, então as pessoas paravam para prestar atenção, mesmo que aquilo fosse extremamente desagradável, tudo por amor a Hiromi, tudo por amor a Hiromi, impressionante, impressionante. No prédio, uma testemunha, uma moradora disse que ele arrumava encrenca com todo mundo, ele era muito deselegante com os funcionários, sempre gritando, sempre falando alto, né, e se tivesse conhecido a figura, eu conheci pessoalmente, era um homem que eu te digo, asqueroso, nossa, asqueroso, ele era um homem asqueroso, isso sendo processado pela prática de um homicídio dentro do fórum, ele causava asco, e essa vizinha disse que, inclusive, ele começou a mostrar que gostaria de ser síndico do prédio, mas foi uma correria por busca de procuração para que isso não acontecesse, porque ninguém suportava ele lá dentro, ninguém suportava, né, e isso porque não o conheciam na intimidade, e enquanto ela morava lá, eles ouviam muitos gritos dele, mas sempre ele, não eram gritos dela pedindo socorro, E eram gritos de que ele, sabe o que ele falava? Eu ia perguntar se os vizinhos ouviam alguma briga, não. Não, falava alto, esbravejava, ele era o homem das bravatas, né, eu imagino que era, pelo que eu vi durante o processo, pessoalmente, pelo que eu vi, né, que mais que eu tenho para te dizer, essa era a vida da Grêmio. E eles foram nessa toada, ela morre em 21, 22 de abril de 2014, 13, 13, o que que acontece para essa morte? E como foi essa morte? Nós nunca vamos saber o que aconteceu, Exatamente, dentro daquele apartamento. Teve alguma grande briga, teve alguma grande briga que as vizinhas ouviram, que ela ligou para alguma amiga para comentar, ia ter uma festa, ela não foi, isso a gente não sabe. Não, ela chega, ela, hã? Foi no fim de semana. Foi. Ela chega na sexta-feira, dia 19, em casa e não sai mais com vida. ela chega dia 19, uma sexta-feira, depois de um dia de trabalho, e eles ouvem, os vizinhos ouvem muita gritaria dele, muito barulho, no sábado. Ou seja, ela nem saiu de casa no sábado. Não, não, ela não saiu de casa no sábado nem no domingo. ele sai duas ou três vezes nesse período para comprar o que acham que é provavelmente bebida. E quando chega no domingo, a irmã dela, a Tome, que é, eu conheci as duas, a Tome chega no domingo e telefona para a irmã. E ela não atende o telefone, não responde as mensagens e isso deixa a Tome muito preocupada. Mas, como já havia ocorrido um incidente numa ocasião em que o casal recebeu uma sobrinha que veio aqui de Santa Catarina, inclusive, morava, sobrinha dela, morava, foi junto com uma amiga, elas moravam aqui em Florianópolis e se hospedaram lá, houve, assim, discussão, houve uma briga e depois a irmã da Hiromi, ela volta lá depois desse fato, no mesmo dia, ela abre a porta, a Hiromi abre a porta e fala assim, vão embora, vão embora, ele já daqui a pouco vai se acalmar e fecha a porta. Então, ela não quis ir até a casa da irmã para saber o motivo pelo qual a irmã não estava atendendo o telefone e nem respondendo as mensagens, isso no domingo de manhã. E aí, ela chegou a falar com a irmã dela no sábado? Não, não, né? A irmã andava muito ocupada, então, ela deixava para o final de semana, como a irmã andava meio distante, em razão do cansaço, em razão... Em razão desse homem que ela sabia que ninguém curtia muito. Então, ela falou assim, vou convidá-los para almoçar no domingo, mas ela não tem o retorno da irmã, o que era algo totalmente inusitado. E ela recebe, então, um telefonema da filha do réu, já na madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda, chorando muito, em desespero, chorando muito, eu até nem vou comentar o nome dela, eu acho que o fato dela ter convivido com esse homem e foi uma convivência, pelo que a gente foi distrair, uma convivência muito difícil. Essa menina fica órfã, ele é viúvo da segunda esposa e ela teve que conviver com este homem, só ela e ele. Havia uma empregada que trabalhou muitos anos e ajudou a criar essa filha e essa filha sai de casa e tudo leva a crer, muito provavelmente pelas bebedeiras, pelo alcoolismo, ser nóbio, ele é um ser asqueroso, um ser asqueroso. Detalhe, essa filha estava vindo para São Paulo, de Florianópolis, de carro, e ela ia viajar para fazer um turismo, eu agora não me recordo. A filha não morava em São Paulo, já morava em Florianópolis, não foi embora. Morava em Florianópolis, até uma coincidência, essa subrinha da Hiromi e ela morarem, mas não tem relação nenhuma. A filha dele, conta, ela conviveu algum período com o casal? A Hiromi... Ela visitava, visitava e adorava, era apaixonada pela Hiromi. Ela era assim... Não havia quem não gostasse dela. Não havia, não há um depoimento a não ser ele. É, porque na verdade, ela era, de alguma maneira, o que ele queria ser, adorado, né? Provavelmente. Tinha amigos, ele tinha tudo. Ele tinha um total desprezo por ela. As coisas que ele fala posteriormente são, assim, abomináveis. O que ele escreve em e-mail é abominável. Mas depois de ela morrer? Como? Depois de ela morta? Sim. Ele mancha a reputação dela de uma forma totalmente inadmissível. Quer dizer, é admissível. É admissível vindo de um homem desse. Sim, a gente vai chegar, então, nesses e-mails, mas daí você conta que a irmã da vítima recebe uma ligação da filha do autor. Chorando muito. vamos primeiro a essa vinda da filha do réu. Já estava marcado dela vir. Inclusive, ela entra em contato telefônico no sábado com o pai e chega a falar com a vítima. numa primeira vez. Quando ele saiu no sábado para comprar alguma coisa, a Hiromi atende o telefone e as duas conversam e está tudo bem. e, posteriormente, ela consegue novamente ligar para a casa do réu e fala com ele. e daí ela diz ah, não, a Hiromi a gente andou brigando e tal e a filha já percebe que ele está embriagado. E no dia seguinte, que seria domingo, ela viria para São Paulo, isso já estava marcado, porque ela embarcaria, não lembro se para Austrália, para Nova Zelândia, enfim, para fazer turismo. Então, ela vinha para São Paulo. no domingo ele liga para a filha e diz que bateu na Hiromi. A filha a caminho. Ele conta que bateu. Ela está lá, está brava, está sem falar comigo, está lá no quarto. Na verdade, ela já estava morta. Jesus. Ela já estava morta. Então, você tem a filmagem do elevador, a filha chegando com mochila, essa coisa toda de viagem, e ela saindo do apartamento. Então, ela sobe o elevador de um jeito, entra no apartamento e ela sai desesperada, desesperada, chorando, mas muito nervosa, muito emocionada, muito mal. E ela vai à procura que sabia-se que ali havia um médico no prédio. Esse médico, na verdade, é assim, um médico fabuloso. O nome dele é Maurício Minami. Eu faço questão de falar porque ele é médico anestesista, trabalha no HC, trabalha também, se eu não me engano, na Santa Casa, e ele é do grupamento Águia. Ele faz salvamentos incríveis, incríveis. Eu acompanho desde então a atuação dele, também de origem japonesa, nipônica, e foi uma testemunha excelente, excelente. E só que ele não estava, ele estava trabalhando, né? Ele estava trabalhando e ela desce desesperada e ela liga então para a Tomy. Isso já era madrugada, nós já estamos na segunda-feira. e liga para o Samu. E aí nós temos um outro personagem muito importante nessa história, uma médica do Samu. Inicialmente vem aquela ambulância para o primeiro atendimento, mas ela vem em seguida porque se falava numa parada cardiorrespiratória. Mas a filha dele já não viu que ela estava morta? Eu creio que ela nem chegou perto, sabe? A cena era por demais. Ela entrou em desespero, era uma moça jovem, jovenzinha ainda. Não sei, que fala uma coisa só adiantando, ela morre do quê? Ela morre de facada? Não. Do que que ela morre? Ela morre de espancamento. Ela morre espancada. Nossa Senhora. Ela morre espancada. Ela é deixada para morrer, inclusive, porque ele a espanca no sábado. Ela passa o domingo agonizando. Minha agonia, a morte dela foi uma morte agônica. Inclusive, com ruptura do fígado. Ela tem marcas por todo o corpo. Ela tem hematomas por todo o corpo. Eu vi, inclusive, o processo que eu tive acesso, tal, mas eu achei, não sei porquê, ou se ventilou, eu sabia que ela tinha apanhado, mas não que ela teria morrido de porrada, gente. Sim. Sim. Ela morreu de tanto apanhar, de tanto sofrer ali. Ela era diabética, provavelmente, ela era dependente de insulina. insulina e também machucados demoram mais tempo para cicatrizar, hemorragia demora mais tempo para o corpo reter. Nós não sabemos exatamente como se deram os fatos. Nós podemos supor pelo local dos fatos, pela perícia e pela... Aí eu vou te dizer uma coisa, o serviço de perícia foi muito bem feito do local dos fatos e posteriormente também, após eu me manifestar e pedir mais informações. Muito bem feito. Mas o serviço do IML foi porco. Porco? Porco. Mas que tristeza, eu fico chateado quando isso acontece. Posso te dizer uma coisa, Beto? Nós vamos continuar tendo um serviço do IML mal prestado enquanto nós não tivermos no IML o mesmo que nós temos no IC. No IC, nós temos peritos que prestam serviço ao IC. No IML, nós temos médicos que têm os seus consultórios, que têm as suas atividades e que, de acordo com o plantão, alguns vão uma vez por semana, outros vão duas vezes por semana, uns fazem plantão à noite, mas eles continuam sendo médicos, eles não são médicos legistas. Eles não são, não existe uma carreira como existe na polícia científica no IC. Não existe. Não se pode exigir pelo salário que se paga, pela forma como foi constituído o IML em São Paulo, e eu te falo em São Paulo porque há estados em que isso é diferente, não foi formado para ser única e exclusivamente médico-legista. Não há uma formação na faculdade de medicina para médico-legista. O médico-legista aprende a ser médico-legista depois que ele presta um concurso, é aprovado e faz um curso dentro da superintendência de polícia científica, da qual o IML faz parte. Só que eles são médicos. Você tem alguns médicos, os patologistas, eu conheço uma médica-legista excelente aqui em Santa Catarina, que é amiga do meu marido, que ela é médico-legista. Ela tem o laboratório de patologia dela, ela atua em outras áreas, é professora de faculdade, mas ela é patologista. O patologista é o médico mais adequado para ser um médico-legista. Não há um enfoque neste campo nas faculdades de medicina. Nenhum. É, tem uma matéria, né? É matéria, mas não é como você vai se formar em otorrinô e você faz residência. não, eles têm durante o curso uma matéria, é diferente, o otorrinô vai fazer uma residência. Mas para entender, o que que eles fizeram de ruim na análise desse caso? Foi um lixo, foi um lixo. Eles sabem dizer, por exemplo, há quanto tempo ela tinha morrido? Eles não fizeram nada, nada. infelizmente, né? Eu já atuava nesse processo, né? Eu oferecia denúncia porque ele estava preso, ele foi preso em flagrante, né? Eu oferecia denúncia, mas se você for ler a minha cota de oferecimento de denúncia, eu peço várias diligências para que sejam sanadas as omissões do laudo. Como o que, por exemplo? Então, a gente não sabe o tempo de morte, a causa morte foi qual? Ele disse que foi um traumatismo, né? Um traumatismo na parte interna, né? Do abdômen, teve a questão do fígado que foi rompido, houve hemorragia, mas você tinha marca de asfixia. Que desganadura mesmo. Não necessariamente desganadura, podia ser de estrangulamento. Estrangulamento, tá. Estrangulamento, né? Enfim, ele não descreveu todas as lesões, então eu tinha a foto de um cadáver com todas as lesões que eram muitas, muitas lesões, muitas, ela foi espancada e nós tínhamos um laudo de exame cadavérico que não descreviam essas lesões. E eu preciso disso. Dá pra, médico, porque uma pessoa ruim assim, eu vou lá, bato em você, daí eu continuo, às vezes eu posso entrar e continuar batendo em você, você já tá até morta, só que as lesões são diferentes, até pra saber se... É, não há lesão, né? Não, lesão que eu digo pós-mortem, pós-mortem você não tem. Mas tudo bem, eles conseguiriam saber se ela já tinha morrido em algumas das marcas dela. Eu quero dizer assim, se ele continuou entrando no quarto e batendo nela. Isso eles não fazem. Não, isso não, eu não tinha ali, né? O exame de corpo de delito, ali, o exame microscópico, precisaria ter sido feito naquele momento com muita cautela, com toda... Enfim, com eficiência. Que é na... Uma tristeza ouvir isso. Não, não, um horror. A ponto, Beto, de eu ir à superintendência da polícia científica conversar com o superintendente e esse médico legista, ele foi afastado das funções dele em laudos necroscópicos. Pelo menos isso. Pelo menos nessa parte. Eu soube que era um alcoólatro que tinha sido um excelente médico legista, mas não era mais. Só que isso era de conhecimento do Instituto. E isso me revoltou muito. Eu falei, como vocês mantêm um profissional... Olha, foi uma briga grande. Foi uma briga grande. Foi uma briga grande. discussões grandes que eu tive lá no IC, lá no Butantan. Sim, conheceu bem aquele prédio. Então, o que que eu podia fazer? Vamos tentar salvar este laudo. De que forma? Exumando o cadáver. porque eu não podia descrever a asfixia sem ter uma prova material da ocorrência da asfixia. Ou seja, além de bater, ele foi em cima dela para matar mesmo. Mas claro, ele quis matá-la. E ele deixou morrer a míngua, a míngua de água, a míngua de comida, a míngua de socorro. E ele fez exame de corpo de delito para saber se ele estava autorizado? Absolutamente nada. Então ele não tinha nem álcool? Não, o álcool não foi feito. Foi feito o exame de corpo de delito. Para ver se tinha defesa. Ela tinha defesa? Nem uma lesão. Nem uma lesão. Ou seja, ela nem viu a primeira palavra. Foram colhidos materiais subunguais para saber se ela tinha defesa. Tentado alguma coisa. Nada, nada. Foi um exame porco. Porco. E olha, detalhe, hein, doutora. A Rua Pará, para quem não sabe, é o bairro de Genópolis, que é um bairro de classe média, média alta. Porque muita gente fala assim, ah, só com isso... E o que eu quero dizer é o seguinte, até mesmo, então, pessoas menos favorecidas, imagino como pode ser feito. Henri Borel morreu onde? Não, Henri Borel foi horrível. Henri Borel foi no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro... E ele morreu onde? No Barrador. No Barrador. E o Henri ainda... O Rio tem vários pontos ali na parte de ML, sempre mais problemático. São Paulo, eu tinha uma visão um pouquinho melhor. Não. Não. Por alguns casos que eu fiz, mas tá. você sabe muito mais de todos os casos que você fez. Não. Então, o que eu tentei fazer nesse caso para ver se descobríamos, né, e se materializávamos também aquelas outras lesões que elas eram visíveis nas fotos que foram obtidas pela perícia de local, se nós obtínhamos aquelas descrições, agora, num laudo necroscópico. eu encaminhei ao IML, né, a uma mesa, que nós chamamos de mesa, eu agora, me falhou o nome, mas, enfim, é uma mesa de pareceres. Isso mesmo. Uma mesa de pareceres, né, eu fui, claro, que muito bem orientada por um grande amigo meu, que foi um grande médico legista, né, infelizmente não reconhecido pela polícia científica, um grande médico legista. Os laudos dele eram maravilhosos, né, fui orientada para que eu pudesse fazer a quesitação, porque nós precisamos de um norte, de alguém que, porque eu preciso saber perguntar para obter as respostas que eu quero ter. E encaminhei tudo isso à mesa de pareceres do IML. Foi exumado o corpo, foi feita a tomografia desse corpo, foram feitos os exames anatomopatológicos deste corpo. Não se descartou a asfixia, mas ela não restou comprovada. Mas, como eu havia narrado na denúncia, restou comprovado manobras asfixiantes. O que são manobras asfixiantes? Eu posso não praticar o homicídio por asfixia, porque não empreguei a força necessária, não fiquei o tempo necessário aplicando aquela manobra, mas ter aplicado essa manobra. e isso ficou comprovado. Ficou comprovado também que foi uma morte agônica, que ela sofreu para morrer, que ela morreu aos poucos, e que ele ficou dentro daquele apartamento o tempo todo aguardando a filha chegar. Quando a filha chega, ela conta o quê? Que ele estava como? Vem televisão? Sim. Sim. Literalmente isso. Não só quando a filha chega. Não só quando a filha chega. Quando a polícia chega. Quando o SAMU chega. Agora vem a parte interessante do SAMU, que, olha, me surpreendeu. Eu não quero errar o nome, é doutora Gersueli, se eu não me engano. Uma médica fantástica do SAMU. fantástica. Se todos fossem atendidos por uma médica desta qualidade, dessa estirpe, nós estaríamos muito bem. Ela dá três depoimentos entre inquérito e processo. Os três são idênticos. Ela narra com uma riqueza de detalhes absurda. Ela escreve o relatório ela descreve no relatório dela todas as lesões. Todas as lesões. Ela é magnífica. É onde ela estiver que ela esteja muito bem essa médica, porque eu estive pessoalmente com ela, posteriormente fui até a casa dela para tirar mais informações. Enfim, foi um caso que me chocou muito. a vítima estava nua ou estava vestida? Só de calcinha. Só de calcinha. A vítima estava só de calcinha. O Samu chega, inicialmente, quando o Samu chega, ela está em cima da cama, os profissionais levam ela para o chão, iniciam uma nobra de ressuscitação, mas ela já estava morta. E daí chega a segunda unidade do Samu, que era com essa médica maravilhosa. Ela sobe, tem a filmagem da chegada, ela sobe correndo, e já era uma senhora, não era uma menininha, não. Já era uma senhora provavelmente da idade da vítima. Ela sobe correndo, ela vê entreaberta a porta do apartamento, já havia sido informada a ela qual era o apartamento, ela viu a porta entreaberta, quando ela entra no apartamento, está este poltrão sentado no sofá, com os dois braços apoiados no encosto, vendo televisão. ela entra e ela fala, não pode ser aqui, desculpa, eu me enganei, não, não, é aqui mesmo, é lá dentro. Ela foi posta na cama, é possível descobrir onde ele bate nela? Provavelmente ela bate, não, se tinha lugar não, porque eu digo o seguinte, ele dormiu do lado dela, agonizando? Não, não, a cama estava toda suja, a cama Porque a pessoa pode ser tão cruel que pode ser um prazer ver o outro agonizando. Não, acredito que não, foi dormir em outro lugar. ficou o dia inteiro ali, andando pra lá e pra cá, bebendo, saiu, foi comprar mais bebida, voltou. Quando ele sai, ela já apanhou? Ah, já. Provavelmente. Ah, já. Quando, veja, já teve uma briga, né, a filha telefona. Então ela atende, ela fala que ele saiu. É, ela já percebe que alguma coisa está diferente, ela liga novamente, daí ela só consegue falar com o pai. Quando ela liga, a filha liga e fala com a Hiromi, Harumi, Harumi, Hiromi, com a Hiromi, a Hiromi está estranha. Sim, ela nota que a Hiromi... Ela já pode ter levado as primeiras bordoadas. Pode ser, não acredito. Sabe por que Você acha que da primeira até o final foi de uma vez só? Foi de uma vez só. Sabe por que, Beto? Exatamente. Todos narram o seguinte, ela era muito doce, muito meiga, muito querida, muito amorosa. Porém, se ela fosse agredida, ela viraria as costas e iria embora. Foi a primeira e última vez que ele fez isso e fez de uma maneira cabal. 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 Sabe por que ela falou que ia embora? Ela não foi buscar ajuda. Agora eu vou elucubrar um pouco. Será que era por que ela falou que ia embora? pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque ela já estava cansada. Ela já estava falando que estava cansada. Não é que ela estava falando que estava cansada. E daí ela apanha? Estou cansada. Não, eu acho que quando ela apanha, ela falou, olha, eu vou embora, daí ele já deu a primeira porrada. Não, eu acho que não. Eu acho que ele dá uma primeira porrada e aí ela fala, não, chega, basta. E daí ele ama. Aí ele há uma sucessão. Sim, de calcinha. Então, será que ele pode ter tirado a roupa dela? Porque é estranho, ainda mais uma oriental. Beto, ali tudo vai ser elucubração. Eu imagino o seguinte, havia muita, é narrado como sujidades, pelo apartamento? Muito sujo, é, manchas como borra de café, que inclusive a descrição com muita cautela que os peritos fazem é que assemelhava-se a fezes, né? Mas era uma, mas não foi, não foi constatado que eram fezes. Nem sangue. Mas, e nem sangue algumas, mas havia essa, sabe, borra de café? Mais recente. sim, era daqueles dias. Daqueles dias da briga ali. No chão, no chão. Ela não deixaria o apartamento sujo? Não, ela era uma mulher extremamente... Será que você era essa borra assim? Que loucura. Não sei, porque o que se pesquisou foi fezes e sangue. Havia essa mesma mancha numa blusa branca ao lado dela. Ali foi constatado sangue. Ela tinha, ela tinha espuma saindo pela boca. A médica, quando mexe nela, ela espelha ainda mais. Mas vamos lembrar que havia rompido o fígado. Vamos lembrar que havia sido rompido o fígado, né? Na verdade, ela teve rompimento de outras, outras vísceras, mas o fígado era a parte mais importante, vital ali. Ela tinha hematomas no rosto, na mandíbula, machucadura no nariz. Ela tinha essa marca no pescoço que, quando a médica do SAMU entra, o que que ela vê? Já foram tentadas as manobras ressuscitatórias no chão. O corpo foi tirado da cama, levado para o chão, porque teria que ser uma superfície plana e rígida. E, tendo em vista que não foi, não se obteve êxito, por certo, porque ela já estava morta, a médica examina ela ali. E, quando ela chega, ela já olha e fala assim, mas essa mulher foi enforcada? Essa mulher foi enforcada? Ela debruça-se sobre o cadáver, ela já vê rigidez na mandíbula. Ela tem uma semi-rigidez, porque as mãos ainda não estavam totalmente... Ela tinha morrido há poucas horas. Ela tinha morrido há poucas horas, provavelmente. Só que ela foi morrendo, né? Sim, ela teria chance de viver. Claro que sim. E eu vou lá para frente. Por que ele não chama uma ambulância e não faz nada? Qual é a justificativa dele? Para o prazer? Ele não dá justificativa, Beto. Este homem nunca admitiu ser interrogado, ele nunca se falou, nunca falou. Ele fala no processo, posteriormente, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, através de petições que ele, como advogado, começa a sua autodefesa, porque nenhum advogado que ele constituiu na época suportou defendê-lo, porque ele era uma pessoa horrível, ele era uma pessoa inconveniente, grosseiro, estúpido. E continuou sendo com os advogados. Continuou, continuou, não só com os advogados, com o advogado. Ele foi bastante infeliz, a gente vai entender lá na primeira, mas vamos continuar. Aí a médica detecta tudo ali. A médica olha, a médica descreve tudo. Tem uma letra maravilhosa, não tem letra de médica, dá para você ver tudo. Ele vem em TV, a filha dele ali junto, não vem em TV, mas ali. Desesperada, desesperada, a Tommy chega. A irmã dela chega. também entra em desespero. E ele ali está e ali permaneceu. Tem uma hora que ele vai até o quarto, coloca o braço no batente da porta e fala, bati, bati mesmo. E mangaçando? Não sei, ali ninguém narra que ele estivesse bebendo ali, mas ele fala, bati, bati mesmo. E a própria filha fala para essa médica, meu pai matou, a Hiromi, meu pai matou, meu pai a matou. Ou seja, não há qualquer dúvida, não tem por onde fugir, não tem, sabe, a condenação desse homem era certa, era certa. infelizmente... Não, calma, você não conte tudo ainda, a gente ainda vai chegar um pouquinho mais próximo, a gente vai ficar aqui. Aí ele vai para a polícia, ele chega a ser preso? Sim, ele é preso em flagrante. Pelo menos, quantos dias ele ficou na cadeia? Por isso, ele ficou alguns meses, não muitos meses. Agora realmente eu não me atentei para esse fato. Mas ficou um pouco, pelo menos um pouco na cadeia ficou. Muito pouca coisa. Ele não chegou a ficar... Quer ver? Ele é... Ele não tem ficado seis meses. Não, não ficou, ele ficou menos que isso, porque nós tínhamos um juiz muito bonzinho na vara. Ô juiz, não faça assim. É, é. Aí, ele é preso em flagrante, tá? contrata o advogado. O advogado pede a prisão domiciliar. Quer réu, bons antecedentes. 74 anos. 74 anos. Eu acho maravilhoso. A pessoa tem... Matou na porrada. Matou na porrada. Mas, ó, tem bons antecedentes, residência fixa, não sei o que lá. Eu acho fantástico. É. Ai, minha mãe de Deus. Esse homem alega, através do seu advogado, que é doente, e que ele faz uso de fralda geriátrica. Bom, mas na cadeia ele pode usar um perfex, sei lá o que ele quer. A cultura dele ocorreu sem o conhecimento do Ministério Público, quando eu vi, já havia sido... Deputado. Na verdade, ele não foi solto, ele estava preso domiciliarmente. Né? Eu me bati contra isso o tempo todo, Beto. Foi uma luta incansável, incansável. Aí, nós conseguimos reverter posteriormente, porque ele conseguiu da sua casa, claro, ele tinha acesso à internet, ele tinha acesso à computadora e tudo, ele começou a ameaçar a família da vítima. depois que passou a cancela, um já foi, por que não mais um? O que ele falava para a família da vítima? Não, ele cobrava, cobrava os honorários de uma ação que ele tinha patrocinado, que ele tinha patrocinado para a irmã da vítima, uma ação indenizatória qualquer, e ele queria que ela pagasse os honorários, veja bem. A família da vítima? É, veja, ele namorava a vítima, ele era advogado. Tudo bem, mas ele era unestável. A irmã da vítima, não a vítima, ele trabalhou para a irmã da vítima. Sim, e daí ele passou a cobrar da irmã da vítima os honorários que ele deviam pelo trabalho que ele havia realizado. Depois de ele ter matado a irmã, ele era muito autocentrado mesmo, né? Muito autocentrado. E a família dele fica do lado dele? Aí, claro, né? Aquilo que eu volto a falar para ti. O contato promotor, família da vítima é extremamente importante. Eu abri essa porta, como sempre abria, abri essa porta, então todas as informações vinham sempre a mim. Quando veio essa informação, eu falei, tá aqui, vamos pedir agora a revogação da prisão domiciliar, e daí ele foi preso. Mas, posteriormente, aquele advogado que patrocinava sua defesa caiu fora, era um advogado querido até, no início, porque eu ficava muito brava, né? Mas, me irritava muito certas alegações, e ele falava, doutor, ele era um rapaz jovem, doutor Átila, mas era um rapaz muito competente, muito querido, ele tinha um bom trato, sabe? Mas eu ficava tão brava, tão desnorteada, que eu, um dia ele falou pra mim, doutora, não tô mais no caso. A senhora me desculpa, mas eu não o aguento mais, eu não o suporto mais. porque ele era formado em direito, apesar de não ser criminalista, o réu era formado em direito. Claro que ele estava com todo o tempo do mundo pra voltar a estudar direito penal e processo penal. Então, veja, ele queria um advogado, mas ele queria comandar, né? O advogado era simplesmente... Uma marionete. Como todo advogado é a porta-voz, mas, veja, uma marionete, né? Então, ele queria dar as ordens, ele dizia qual o caminho a ser seguido na defesa dele e tudo mais. Veja, não há profissional que suporte esse tipo de intromissão na sua atividade. Então, ele caiu fora. Ele caiu fora, eu já pedi imediatamente que fosse nomeado, então, que ele constituísse novo defensor ou nomeasse algum advogado, para continuar a sua defesa, afinal de contas, ele estava em prisão domiciliar nesse momento ainda. E aquilo poderia se prolongar, essa instrução, e eu precisava que a coisa andasse, eu precisava que logo fosse levado a julgamento, eu não queria. Quando o réu é preso, está preso, tudo corre mais rápido, mas quando o réu está preso domiciliarmente ou solto, a coisa, o tempo vai. e nós tínhamos um homem cuja idade já preconizava uma prescrição pela metade. A prescrição do crime dele seria de 10 anos, então, ainda que houvessem os marcos interruptivos dessa prescrição, mas eu não podia perder tempo. sempre que nós temos alguém que é menor de 21 anos, maior de 18, menor de 21, ou maior de 70, nós temos que ficar muito atentos, muito atentos com relação a isso, porque senão nós vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vamos conseguir obter o resultado. Mas aí ele vai preso novamente e solto novamente. Sim, posteriormente por decisão do STJ, claro, como não poderia deixar de ser. E quais os e-mails que você falou que ele começou a mandar manchando a imagem? Ele cobrava. Ah, esses e-mails, tá. Sim, ele perturbava, gerou um boletim de ocorrência, então mostrou que ele, em prisão domiciliar, ele poderia ter acesso a todas as testemunhas. Existia um marido de uma amiga, que também era amigo da Hiromi, que era jornalista, então ele fazia publicações, Carlos Amorim o nome dele, né? E ele estava muito empenhado em tornar público, em deixar a mídia sempre abastecida com informações e tudo mais. Meu Deus, ele ameaçou de morte, ele processou o Carlos Amorim por difamação. É uma confamação. Como? Não sei tanto. Claro que foi julgado improcedente. Ele entrou com ação de indenização contra isso. Isso tudo de dentro da casa dele. Ele está preso. Como é que ele tem acesso a tudo isso? Tem, ele tinha internet. Eu sei, meu Deus. E mais, ele pedia autorização para ir a dentista, pedia, e daí não providenciava o escolta, ele ia sozinho mesmo no dentista. Eu narrava isso para o juiz. eu gostava e eu não conseguia. Ele estava nos carnes dos carnes, porque ele já se posicionava na porta e falava eu matei mesmo, matei, matei, matei. E fazer tudo. A família dele ficou do lado dele? Apoiando? Que família? Não conheço, desconheço qualquer familiar. Ah, a filha dela, filha dele. A dele, era de causar pena. Era de causar pena. Bom, aí o que acontece? Voltando um pouquinho, quando ele é preso e daí é alegado que ele tem problema de saúde e tudo mais, é concedida a prisão domiciliar, logo em seguida ele é internado numa clínica. Para variar, né, Beto? O roteiro é o mesmo. Ele é levado para uma clínica para se tratar. Veja, ele tem 74 anos, ele é alcoólatra desde a adolescência, né? Preenchendo lá o formulário, ele nunca buscou tratamento, mas agora ele quer tratamento. Com 74 anos ele quer tratamento. Chegaram a culpar a bebida e falar que ele estava bêbado? Não, não se chegou, Beto, a tese, a tese defensiva, ela foi assim mais ou menos delineada, mas não com muita certeza, porque nós não chegamos a esse ponto, né? Entendi. Nós não chegamos a esse ponto. Então, ele foi para essa clínica. Dois meses depois, três meses depois, a filha tira ele dessa clínica e ele volta para casa. sabe qual era o medicamento que este homem, coitado, este idoso, tão frágil, usava, abdômen? Ah, esse! Ele era extremamente saudável, ele tinha artrose no quadril, né? Mas era esse. E ele continuou bebendo dentro de casa, daí nós conseguimos a prisão dele, mas, infelizmente, o STJ, como sempre o faz, né? Liberou para que ele ficasse em prisão domiciliar, certo? Em razão da idade, em razão da doença, eu falei assim, olha, se ser mijão é doença, né? Se usar fraldão vai dar nisso, todo mundo vai soltar. Vai estar todo mundo de fralda na cadeia. Todo mundo de fralda, fazendo xixi na calça, né? Então, nós fomos, e junto com o advogado dele, o doutor Átila, né? Na época ainda, advogado dele, eu, nós fomos fazer uma busca e apreensão de fralda geriátrica no apartamento, para saber se ele usava antes. Não tinha nenhuma. As pessoas que o conheciam, né? Que eram esses amigos da Renome, eles falaram nunca percebemos e a roupa que ele usava seria facilmente perceptível, né? Não era uma coisa assim, e naquela época nem existiam essas fraldas que hoje são muito mais discretas e tudo mais. Mas, enfim, ele era mijão e como provavelmente ele encontrou alguns desembargadores, né? No STJ, que sofrem de incontinência urinária, se condoeram da situação urológica do coitado do réu e deixaram ele ficar em casa. E com isso, Beto, ele, daí ele constituiu um advogado que, na verdade, só assinava, porque ele que conduzia toda a defesa dele, posteriormente, esse advogado, aí eu levantei esse advogado. Ai, meu Deus, a gente vai atrás de tudo, né? Era a parte que eu mais gostava mesmo, né? Esse advogado tinha sido ator pornô. Ah, mas tudo bem, vai. O cara pode ser ator pornô e pode ser advogado, vai. Claro que pode. Claro que pode. Claro que pode, mas não é bem interessante para um pervertido como era o Sérgio Brasil Gadelha contratar um advogado que era ator pornô e que era advogado só para para inglês ver, ele manipulava. Pelas tantas, o ator pornô caiu fora, né? E, veja, tudo isso seria levado ao júri, com certeza. Caiu fora e daí ele não constituiu. Advogado disse que ele não tinha condições morando, morando num apartamento. Aí tudo isso ele ficou ainda na Pará, lá na Higienópolis? Claro. Não foi para... O coitado, ele se negou a participar da reconstituição, né? Da reprodução simulada dos fatos. Ele não, ele se recusou. Ele não contou como foi toda a história, não tentou criar uma motivação. Ele contou a dinâmica que ele jogou. A dinâmica ele fala onde começa nesses escritos que ele jogou? Não. Vamos chegar lá. aí ele acaba sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Né? Sabe, sempre foi uma crítica muito grande minha e dos outros promotores de justiça no seguinte sentido. A Defensoria Pública ela foi criada para justamente assistir os réus, né? hipossuficientes. Pessoas que não têm condições de contratar um defensor e que antes eram defendidos por advogados não tão qualificados e que prejudicavam a sua defesa. Perfeito. Merece aplauso a criação da Defensoria Pública. na verdade o próprio Ministério Público gostou imensamente, aprovou, aplaudiu a criação da Defensoria Pública. Mas veja, Beto, há um limite na defesa, seja ela pública ou privada, mas na pública mais ainda, porque quem paga o salário do defensor público é o contribuinte e o contribuinte, qual é o desejo dele em ter uma Defensoria Pública? é que aquele que é acusado de um crime seja defendido com amplitude, com conhecimento, com qualidade. Por quê? Em prol de se buscar justiça, mas não com manobras, mas não com artimanhas, não com artifícios. Nós não pagamos a Defensoria Pública para isso. Claro, tem que se utilizar tudo que há à sua mão, mas não fazer uso. Me desculpe, eu tenho o maior apreço pela Defensoria Pública, em especial pela defensora que defendeu esse bárbaro criminoso, tá? Mas houve momentos em que eu me enraiveci, como, por exemplo, quando houve a interposição de um recurso e a Defensoria Pública alegou não ter sido intimada da data em que seria feito julgamento no Tribunal de Justiça para que ela pudesse participar. Ela sabia, olha, veja bem, tudo bem, então vamos intimá-la. eu corri atrás dessa intimação, eu fui a desembargadores para que não houvesse nenhuma nulidade, eu conversei com desembargadores, eu fui atrás da Secretaria no Tribunal de Justiça para que ela fosse intimada. Tá, foi marcada uma segunda data para o julgamento de recurso, a Defensoria Pública foi intimada, a Defensoria Pública compareceu no julgamento? Não, isso é manobra, isso é manobra, isso é manobra, eu não admito, não admito, vocês podem me criticar o quanto for, eu não admito, isso é manobra, isso quem faz é o advogado pago a peso de ouro. Isso é manobra você diz, isso é para ficar arrastando o julgamento quando ele está solto. Eu digo para ti, olha, tu não me avisasse do dia em que isso ia ser feito, eu precisava que tu me avisasse para que eu pudesse exercer o meu direito, tá bom, então vamos marcar um outro dia, no outro dia tu marcas, tu avisas e eu não compareço. Ora, se isso não é manobra protelatória, o que é isso então? Me desculpe, me desculpe, isso me deixava furiosa, furiosa. E assim foi se arrastando esse processo, foi se arrastando, foi se arrastando, ele, antes de ter a defensoria pública exercendo o patrocínio da sua defesa, ele encheu o processo de petições, ele encheu de carta falando mal da vítima, chamando-a de promíscua, de devasta, de mulher que tinha vários homens, mesmo que ela tivesse 10 mil homens, que não era o caso dela. Mas o problema é que ali você vê a personalidade desse ser imundo, imundo, esse homem não merecia pisar na sombra dessa vítima, não merecia levantar os olhos para essa vítima. Ele acusou essa vítima de tudo que era perversão, de tudo que era traição, ele só faltou chamada de prostituta. Que também não é crime ser, hein? Crime é você matar uma pessoa na porrada. Esse tipo de defesa dá nojo. Então, veja, Beto, aquilo foi construindo dentro de mim uma vontade muito grande e eu fiz audiência com a presença dele quando foram ouvidas testemunhas. ele era arrogante, ele tinha uma empáfia. Ele cumprimentava pelo menos? Hã? Ele cumprimentava o bom dia, alguma coisa? Ele não cumprimentava ninguém, ele era o todo poderoso, ele sentava-se à ponta da mesa, lugar destinado aos acusados, como se ele estivesse sentando à ponta da mesa de um jantar de negócios de uma sala de reuniões, não, de uma sala de reuniões onde ele seria o CEO do Lloyd Bank. Você não tem noção. Só para teres uma ideia, só para teres uma ideia, em uma das audiências, a defensora dele, essa quem eu respeito muito pelo conhecimento que ela tem, mas desprezo enormemente a atitude que ela teve nesse processo, desprezo muito, ela levantou-se para ir até a sala dela buscar algo para voltar. Este homem olhou para as nádegas da sua defensora com um olhar lascivo. Isso nós presenciamos ali. Ele continuava o mesmo Sérgio Gadeiro. E ele estava de fralda, pelo menos, nesse dia? Eu não pedi para passar a mão na bunda dele. E nem perguntei até mesmo porquê. Ele estava muito bem defendido. Ele nunca foi interrogado, ou melhor, ele negou-se a responder as perguntas, deixou para o plenário e o meu desejo que o dia do plenário chegasse era, assim, enorme. Eu aguardava aquilo porque eu tinha certeza, Beto, que durante o plenário ele iria avançar em mim. Porque era um homem que desprezava tanto as mulheres, que tinha tanto ódio de mulheres, que no momento em que eu começasse a minha fala, e eu até já havia, inclusive, conversado com o juiz e conversado com os policiais militares, porque houve recurso, foi mantida a pronúncia, ele foi pronunciado, retornou e nós iríamos fazer um júri. Que era que ano já que seria o júri? O júri seria em 16. Três anos depois. Mas, senhora, antes de você contar esse clímax final, quase, eu queria saber o que ele falou nas cartas precatórias. Não, não é cartas precatórias, cartas... Não. Cartas que ele escrevia narrando como era, como a vítima era uma mulher despoderada, uma mulher pervertida, uma mulher que se deitava com todos os homens do mundo. Mas ele falou como foi a dinâmica da... Ela morreu por causa da diabetes. Ela ficou de mal. É, ela ficou de mal dele porque os dois brigaram por motivo X, ela não quis falar com ele e ela ficou deitada esse tempo todo lá. E as porradas? Que provavelmente que porradas? Ele não deu porrada, não. Ele falou que não bateu com todas aquelas fotos. Não, ele negava a autoria. Eu vi as fotos. Ele negava a autoria. Ele negava a autoria. Não, pera um pouquinho. Mas ele não falou inclusive na porta lá, eu bati, bati mesmo. Ele não falou para a filha para a filha por telefone eu bati na Harumi, na Hiruma. E daí? Depois? Hiromi. Hiromi. E daí? Não é possível. Mas, gente, não é possível. E daí a pessoa pode falar o que quiser mesmo ela tendo falado uma coisa em frente dos outros? Claro. Mas é demais, gente. Claro que pode. Agora, veja, dá para você imaginar um processo... Só uma coisa, ele negou aquelas fotos que eu vi da mulher em cima da cama. Ela saiu se debatendo. Ele não responde. Ele fala o que ele quer. Então, veja, não é que ele negou. Ele fala o que ele quer. Ele fala o que ele quer. Que ela passou mal. Que ela estava ali. E que ela não quis comer e que ela não estava com ele. Quer dizer, ela se matou. Provavelmente. Porque ela, como ele não estava mais falando com ela, é impossível alguém viver sem falar com ele, porque é a coisa mais linda. Normalmente, né? Então, ela ficou tão triste que ela não estava falando com ela. As pérolas que saíam daquela linda boca. Feia. Daquela linda feia boca. A presença dele causava asco em quem estivesse por perto. Você imagina, sabe aquele velho que tem aquele tufo? Solange, sei. Ué, estou falando. Aqui, aqui, nojento. Ele era nojento. A figura dele era nojento. Tem senhores com essas coisas na orelha. Se quiser cortar essa parte, se quiser cortar essa parte forte, mas ele era asqueroso. E sabe o que a defensora dele? E a defensora dele, nas perguntas, ela dava a entender realmente que queria manchar a imagem da vítima. sabe? Eram perguntas que davam essa... Depois, conversando com ela, né? Isso está muito comum, né? Aí eu vou abrir só uma divulgação rápida. Eu tenho percebido o quanto que alguns advogados ou algumas defesas precisam destituir da vítima o papel dela e ainda não só falar... É praticamente falar assim, bom, quem não mataria essa ordinária? Quem não mataria esse ordináriozinho? Ou essa vítima aqui, pelo amor de Deus, qualquer... Ela merecia, mas ela morrer seis vezes atropelada. É uma coisa de você... Eu entendo a defesa que é justa, é lista e necessária você ter defesa. Agora, essa defesa, não. Não, mas eu tenho visto alguns casos para você defender a vítima... Eu não admito. Não, acho horrível. Eu questiono alguns, eu falo, mas pelo amor de Deus, a vítima é a pessoa que morreu. Ela levou doze facadas. Ah, mas também... Veja, eu até falo muito assim, quanto que você pode estar construindo seu assassino, mas você não pode tirar da vítima o papel dela. Existe uma grande diferença quando você tem... Existem vítimas que foram perversas, existem vítimas que construíram o seu assassino... É, tipo o Matsunaga. Os irmãos Menendez, né? Não, esses irmãos Menendez eu vou fazer em breve, porque para mim, eles são as vítimas, não são os pais. Exatamente. Você tem agora você criar uma persona... Mentirosa, Davi, é isso que eu digo, porque não é que você, por exemplo... É só absurdo. É deplorável. Porque não é a Harumi não construiu... Hiromi. Hiromi, desculpe, perdão, Hiromi. A Hiromi não construiu seu assassino. A Hiromi já dormia com um assassino, é diferente. Ela, as outras mulheres desse monstro devem agradecer a Deus que conseguiram sair. Porque aquilo seria... Ela não admitiria apanhar dele. Sim. Para mim, naquele dia, houve discussão, claro, ele com toda aquela ferocidade dele, com tudo aquilo, ele deve ter levantado a mão para ela ou atingido de alguma coisa. E aí, ela disse... Falou, vou embora. Chega, estou saindo. E aí, foi a sentença. Como? Me deixar. Esse homem maravilhoso. Assim, ele jantou, ele almoçou, ele tomou banho com a mulher morta. Ele morreu o tempo todo com ela ali, morrendo. E comeu, então, porque assim, se bobear a roupa dele está no quarto, ele volta a entrar lá para se trocar, ainda xinga ela. E a mulher pedindo, pelo amor de Deus, tentando falar, me salva, e ele rindo, falando assim, morre aí. E pior, ele espera a filha chegar. É a locubração. Para o que ele fez. Detalhe, ele sabe que a filha está indo. Porque se ele tivesse chamado antes, ora, se era para chamar Samu, ele teria chamado. Se chamasse antes da filha chegar. Eu fico imaginando se a irmã dela ligou, ela vendo o celular dela tocando e ele rindo. Aí são locubrações minhas, como se fossem atores, personagens de ficção. porque eu sempre digo que a maldade dessas pessoas que já... No momento que ele passou, aí você mostra o monstro inteiro. E você mostra o prazer em ser o que você é. Mas daí, então, quer dizer, ele já tinha tentado manchar a história da vítima. Fala que ela morreu de diabetes e ele não encostou a mão nela, mesmo tendo falado para a filha, na frente de médico e tudo mais. e nós vamos para o plenário. Porque não teria sido suficiente para morrer, não é? Isso tudo ainda... Aí nós chegaríamos no plenário. Eu quase falei chegaríamos. Chegaremos no plenário. E o que acontece no plenário? Então, Beto, lembra que eu falei para ti do Maurício Minami, um médico que morava no mesmo prédio. Lembro, lembro. Também de origem mônica. Socorrista. Anestesista. Um bravo médico. Olha, vale a pena segui-lo no Instagram. As histórias que ele conta. Ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa... Maurício Milani. Minami. Minami. Isso. Um dia eu estou em casa de manhã e já pronta, né? Logo teremos o júri. Teremos o júri. Teremos o júri. O júri já designado. Vamos ter o júri. Sim. Toca o meu telefone, Maurício. Eu falei, ai, doutor Maurício, tudo bem? Tudo bem, doutor. E a senhora? Eu falei, tudo bem. E aí, muito trabalho? Ah, muito. Doutora, eu estou trabalhando hoje no resgate e eu ouvi uma notícia no rádio. Na nossa comunicação. E eu carece de eu averiguar. mas o evento é no prédio que eu moro. E? Eu falei, e que evento? Acho que o Sérgio Gadelha morreu. Eu falei, não, o senhor não pode estar falando isso para mim. Doutora, eu ligo para a senhora daqui cinco minutos para confirmar. Beto, sabe, caiu para mim o meu mundo aquele dia de manhã. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava ao lado do fórum. Desculpa, isso foi quando? Isso foi em 2016. Então, quantos meses antes de tudo? 2016, é final de 2016. Isso, e o julgamento dele? Ah, faltavam alguns meses para o júri. Então, seria 2017 o julgamento dele? 2017 seria o julgamento dele. Eu falei para ele assim, eu falei, tá bom, eu aguardo o senhor me ligar. Aí ele me liga, falou assim, doutora, ele morreu, tinha um ataque cardíaco dentro do apartamento dele. Beto, eu nunca lamentei tanto a morte de um réu. Ele teve a morte dos justos, que eu chamo, não é? Sim. Sim. Eu nunca lamentei tanto, porque a morte da Hiromi, ela foi uma morte agônica, ela foi vilipendiada, ela foi, ela teve a sua moral desgraçada por este homem que não merece ser chamado de homem, não merece ser chamado de ser humano. Essa mulher era uma mulher boa, de coração. Ela era amiga dos seus amigos, irmã dos seus irmãos, ela era uma pessoa presente, ela era uma profissional exemplar, não é porque morreu, não. Ela era isso tudo, e eu tinha a prova de tudo isso. E ele era um homem imundo, um misógino, ele tinha amor só a ele, nem a filha ele amava, nem a filha, porque um pai que ama uma filha não permite que uma filha veja a cena que ele obrigou ela a ver. A Hiromi não era a mãe dela, mas ela chamava ela de rir. Ela amava aquela mulher, porque todos amavam aquela mulher, porque ela não fazia mal a ninguém, ela nunca fez mal a ninguém. naquele dia, Beto, eu chorei tanto, eu chorei a morte do réu, não porque se perdia algo que prestava. Eu chorei por não levá-lo a julgamento e não escancarar ao mundo o ser desprezível que ele era, de não ser aplicada a ele a pena que ele merecia receber, mesmo sabendo que o nosso judiciário, que ele fosse condenado a 20, 25 anos pela morte dela, pela idade que ele tinha, pouco logo depois ele estaria em casa novamente, mesmo sabendo isso. Mas me causou, a morte dele me causou uma tristeza tão grande por não fazer justiça a essa mulher que só não teve justiça nos tribunais porque foram usadas manobras jurídicas, sabe? Se demorou o julgamento, se retardou esse julgamento para que ele não fosse submetido ao tribunal do júri. Ele teve o auxílio do Estado para que esse julgamento não se realizasse, sabe? Posteriormente, eu ainda muito brava, muito brava, me encontrei com a defensora e falei, eu não acredito que você fez isso. Ela falou assim, ah, menos um júri para você fazer. Nossa. Eu falei, não. Não é, não. Eu falei, eu não entendo por quê. Ela falou assim, ele não me dava sossego. Ele me ligava duas a três vezes por dia. Ele exigia que fosse feito isso, aquilo. Ele atormentava, me atormentava na defensoria pública. E ele me ameaçava que se eu não fizesse, ele me levaria à corregedoria porque eu não tinha praticado o ato de ofício que eu deveria praticar. E ela não podia abrir mão? E eu acredito. Hã? Ela não podia abrir mão? Era defensoria. Era defensoria. Ela poderia para outro defensor que também seria perturbado da mesma forma. Sim, mas pelo menos você não fica com... Beto, sabe aquela pessoa que veio ao mundo para causar mal? Que veio ao mundo para causar desconforto? Que veio ao mundo para trazer tristeza? Esse era Sérgio Brasil Gadelha. Esse homem era um homem desprezível. Desprezível. Com certeza, ninguém chora por ele. Ele vai ser lembrado agora que está aqui. Então, você não conseguiu o júri, mas aqui no canal essa história vai ser conhecida e vai ser conhecida a sua saga para fazer justiça. E o que ele vai ser conhecido é pelo... Bom, pelo que você fala, ele não teve nada de bom, ele não fez nada de bom. Não, nada. Nada. Não tem motivo para ser conhecido. E que eu saiba, pelo que eu pude, claro que isso nunca foi dito pela filha, a filha, mais do que ele, foi nobre em não escancarar, sabe? Ela diz que não se pode exigir dos filhos amor, até mesmo porque um dos mandamentos é honrarás teu pai e tua mãe. Não diz amarás. porque amor é algo que é muito profundo e às vezes os filhos não amam os pais. Não, e o amor é uma coisa que se constrói no Cidade Lássica. Se constrói. Ela honrou, sabe? Ela honrou. Ela não não expôs as feridas, né? O que era o pai dela para o mundo? Ela honrou. Mesmo que dentro dela ela tivesse as suas questões com o pai e eu sei que ela tinha e eu sei que ela tinha e ela sabe que tinha. Mas ela foi muito mais nobre do que ele. Ou melhor, ela foi nobre. Ele nunca foi nobre. Ele não sabe o que é nobreza. Não. Então, ali você encerra um caso sem julgamento final. Sim. sem julgamento final. Mas que aqui a gente... Aí muitos dizem ah, mas ele morreu, ele vai ser julgado. Sabe? Isso é muito relativo, Vai ser julgado por Deus? Ah, isso é bobagem. Eu espero que se inferno existe que ele esteja lá até hoje. Nossa, isso é uma boa... Eu vou botar essa thumb. Se inferno existe que ele esteja lá até hoje, eu vou botar... Eu vou fazer essa thumb. Essa thumb vai ser para ele. E como eu, né, acredito na existência do umbral, eu espero que ele esteja no umbral. Sabe? E que em volta deles só tenha pessoas, né, espíritos iguais a ele. Né? Sem luz. Sem luz. Olhando a cara dele aqui. Nas trevas. É isso que eu espero, sinceramente, porque uma coisa eu sei. Ah, Hiromi, ela está num lugar cheio de luz. Cheio de paz. Como é que esse inferno existe? Espero lá, espero que ele esteja lá. Espero que ele esteja lá até hoje. Vou colocar esse... Essa thumb. Ai, meu Deus do céu, que tristeza não ter tido. Ele é horrível, ele é horrível. Eu estava vendo fotos dele aqui, agora, é bem de um homem arrogante, né? Sim, mas totalmente. Beto, não tinha por onde. Não tinha por onde. Ele foi assim, eu acho que desde o momento que ele nasceu até o último instante que ele morreu, né? E morreu ali, né? Largado, no chão. Sinceramente, até hoje eu não sei como que chamaram o resgate. Não sei se ele ainda teve tempo, porque... Ah, não, acredito eu, agora, tentando me recordar desse fato, eu acho que a empregada dele, a Vânia, que chegou no local e o encontrou caído, o marido dela prestava serviço, porque enquanto ele estava ainda em prisão domiciliar, né? Ele saía, ele... os vizinhos ficaram apostos para fotografar a qualquer momento que ele saísse. É, porque ele com certeza não era uma pessoa bem quista lá no prédio. Imagina, eles fizeram manifesto para que ele fosse expulso. Pois é, acabou. O prédio está lá, ele mora na frente do prédio de uma amiga minha, que eu te mandei uma foto que eu estava saindo lá uma vez, eu falei, olha aqui o prédio do lugar dele. É o seu prédio icônico já em São Paulo, lá no bairro pelo crime. Minha amiga, mais alguma coisa? Se você pudesse encontrar a Harumi... Vou te perguntar, se você encontrar um dia a Harumi, o que você fala para ela? A Hiromi. A Harumi também. E a Hiromi? O que você fala para a Hiromi? Olha, eu só ia querer sorrir para ela e obter de volta aquele sorriso que era dela. E que todos sentiam... sentiram muita falta. E abraçá-la, porque eu acho que ela era daquelas pessoas que abraçavam. Sim. Não precisava falar nada para ela. Não precisava falar nada para ela. Só abraçar e sorrir. E pedir desculpas. Por não ter sido mais deficiente. Não, mas você foi ver isso que eu terminava falando. Eu não vou te perguntar o que você falaria para o Sérgio Gadelha, a não ser o que... Porque a gente não perderia tempo com o ruim. o ruim a gente tem que largar para o lado. Parabéns pelo seu trabalho, minha amiga. Que pena que você não conseguiu até o fim por ela e por você, mas que bom que ela teve essa promotora que você foi e é, sempre deixasse, sempre será, para fazer pelo menos essa chegada de tentativas de justiça. Talvez outras pessoas tivessem ficado lá, mas... Sabe aquele projeto ali que você fala, tem um chato naquele lugar, não quer nem olhar? você foi o contrário, chato, você não deixou ele dominar. Parabéns pela sua trajetória nessa história. Depois da morte dele, passado algum tempo... Ah, não, fazia aniversário de morte da Hiromi. eu creio que fazia já, deixa eu ver, 2013, cinco anos, isso mesmo. Creio que cinco anos. 2018, então. É, creio que cinco anos. Eu agora não não vou afirmar. Os amigos e os irmãos dela entraram em contato comigo e me convidaram para um almoço num restaurante. Foi difícil. Mas você foi? Foi. Eu fui, eu fui com o meu atual marido e eu cheguei lá e eu não vi... Claro que a gente chorou junto, né? mas depois daquele primeiro momento nós só sorrimos. Nós brindamos a ela e só se falaram coisas boas dela, sem choro. E você percebe que o Sérgio nunca terá ninguém brindando a ele? Ninguém lembrando dele por um bom motivo. Então, que ele esteja nessa prisão eterna que é a dos maus e cruéis também, que é a prisão da história. E, amiga querida, muito obrigado por todo esse relato. Foi muito bom porque foi o seu relato. Não chora que eu não tenho como te abraçar. Ai, ai, ai. Pare. Senão eu não vou ter que voar pelo Zoom. Fique bem. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua saga toda junto com a vítima e que ela descanse em paz e que ele esteja em algum lugar tendo que se lembrar sempre do que ele é. Nada pior do que o espelho como sua pior prisão. E ele vai saber do que ele é. Espero que ele esteja sendo bem atormentado pelos iguais. Exatamente. Muito obrigado, minha querida. um beijo grande e até daqui a pouco a gente tem muita história para contar. Um beijo. Um beijo. Ó, então a gente vai gravar só quando eu voltar, Lorenzete, lá. Tais viajando quando? Dia 11, mas eu tenho que deixar tudo pronto para o canal. Para um pouco. Hã? Eu vou dia 11, mas eu tenho que eu preciso de alguns dias eu focado com edição, com isso, com aquilo, senão eu não vou descansar. Eu estou realmente precisando. Eu estou entrando em estafa mental. É maravilhoso. Não reclamo, tá? Não, não. Não reclamo. Mas é imagino.